Salve galerinha do YouTube, vamos estar continuando o tutorial aqui do KeyBasic E agora a gente vai aprender a mexer com o Arrays Que seria Arrays, né? Uma variável a gente já conhece, é um símbolo que guarda um valor O Arrays seria um símbolo com várias posições Que guarda, pra guardar vários valores, né? Com uma variável só A gente vai estar criando uma caixinha E eu vou usar as posições X e Y delas Aqui a gente coloca o X e o Y de novo e acrescenta o tamanho da caixinha Vou colocar 40 pixels E 40 para o X também Chamando a função screen Pode esquecer que senão não vai funcionar Vou dar o valor de 12 para ela Vamos lá Aí, fez uma caixinha padrão A gente já tinha aprendido isso Agora o Array é o seguinte A gente coloca o parênteses e coloca dentro do parênteses o valor Das posições que a gente quer No caso aqui eu vou querer 3 3 para o X e 3 para o Y Aí aqui também Eu vou fazer a alteração Então lembrando que a primeira posição do Array Ela não é o número 1 É o número 0 Então A nossa primeira caixinha Vai ser X0 Y0 Então 3 Vou fazer 3 aqui 3 cópias E aqui a gente troca De 0 para 1 e 2 Tanto para o X quanto para o Y Beleza Agora a gente vai ter que alterar o valor Do X e do Y Porque senão vai Vai aparecer as caixinhas Tudo uma em cima da outra Vai aparecer como se fosse uma Então vamos dar valores diferentes Colocar a diferença aí de 50 Para cada uma Primeira 50 Segunda 100 Terceira 150 Aí vai aparecer uma do lado da outra Isso Acho que já deu para entender Como funciona Aqui a gente está alterando O valor de X A linha Horizontal Agora a gente só mudar aqui para Y E a gente vai estar alterando A linha vertical Eles vão ficar Um em cima do outro Belezinha Agora se ao invés de Fazer 3 caixinhas Eu quiser fazer um monte Fazer 100 Fazer umas 9 Umas 10 Vou colocar 9 aqui A gente vai ter que estar declarando tudo Copiando tudo Mas também tem uma forma mais fácil Que é com o laço for O laço for é justamente para essas coisas A gente aprendeu no tutorial passado E vamos estar aplicando aqui Beleza Vou apagar tudo Vou deixar só um Aqui a gente coloca o for I é igual a 0 Até ele chegar a 8 Então ele vai fazer 8 vezes O que está embaixo Ele fica vermelho Porque você tem que terminar aqui Tem que colocar o next Beleza Agora a gente vai substituir O que tem dentro Pela letra I Ela vai ser 1, 2, 6 Até chegar a 8 É a mesma coisa A gente vai fazer ali para o X E aqui olha que legal A gente pode adicionar A gente vai adicionar o I Vou colocar aqui o Y E vai ser igual a ele mesmo Mais o I vezes 50 Ou seja, a primeira vez vai ser 0 0 vezes 50 é 0 Então a caixinha vai aparecer no mesmo lugar Depois vai ser 100 150 e assim por diante A gente fez as 9 caixinhas Horizontais É óbvio que para o X Vai funcionar do mesmo jeito Então eu vou criar um outro for Dizer que a variável J Ela começa com 0 Até ela chegar a 8 Ela vai repetir 8 vezes Então é um for dentro de outro Agora eu vou apagar essa parte do meio E vou colocar tudo dentro do código Dentro do line Deixa eu tirar os espaços aqui Beleza Só adicionar Só adicionar né Espera aí Só adicionar O I vezes Vezes 50 Para fazer As linhas horizontais E o Y né Mais o J vezes 50 Fazer as linhas verticais É bem facinho Aqui a diferença Mais O I vezes 50 E aqui a diferença Mais o J vezes 50 Eu posso aumentar o display Eu posso aumentar o display aqui Vou estar utilizando aqui Para ver o código inteiro Agora dá para ver o código todo Agora dá para ver o código todo Beleza Agora a gente também pode estar manipulando Fazendo com que o Todas as caixinhas Andem para a esquerda Todas andem para a direita Para baixo Para cima É bem facinho de entender É só dar uma analisadinha no código Fazer também Quando a gente faz A gente entende melhor Então agora a gente vai manipular As caixinhas Fazer com que elas se movimentem Aqui eu vou criar Um laço while Vai ficar tudo dentro De um laço while Fica tudo sendo repetido Enquanto O que tiver na frente For verdadeiro Aqui eu coloco o end Para sumir o vermelho ali Do erro E ele vai ficar Se repetindo né Para poder a gente ver o movimento A gente vai ter que apagar As caixinhas Vai ser criada em uma posição Vai ser apagada Vai ser criada Vai ser apagada E aqui a gente coloca Um limite de 5 De Colocar 10 O limite de 10 É bem simples A gente põe o x dentro do for né Que ele vai estar verificando Tudo Todos os Os x São 9 né E ele vai estar adicionando 1 Aí as caixinhas vão estar andando para Direita, esquerda e etc Tá tudo se movimentando Tá tudo se movimentando Belezinha Vou aumentar a velocidade aqui Para 10 E aí foi muito rápido Agora vou fazer ele se movimentar para baixo E 10 em 10 aparece uma falha Uma caixa fica sobre a outra Então a gente pode estar manipulando por aqui também A velocidade Do laço O que fica melhor aí Mais para frente a gente vai mexer com Matrizes né São arreis multidimensionais Mas por enquanto É só isso aqui Espero que o pessoal tenha entendido Quem tiver alguma dúvida Pode postar na descrição do vídeo Espero que o pessoal participe aí E pratique em casa Valeu Tchau 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 Tchau